Tradicional feijoada dos amigos, 15 anos de tradição. Tradicional feijoada dos amigos, 15 anos de tradição. A minha farmácia Leal e também farmácia São Luís. São nossos patrocinadores que estão com a gente desde muito tempo. Então, fiquem atentos que tem mais brindes ali. Foi agora para as meninas, tá certo? O próximo sorteio será para os homens. Fiquem atentos que no decorrer da festa a gente vai estar fazendo outros sorteios. Tá certo? Luz de Maltes Assim ó Olha o maior especial a turma de Santa Bárbara. Curtindo Diretação do vinil E a turma de Cajasso Amas Eu monarchias A turma de Cajasso Amas Fui para a cura de Cajasso Amai Tá certo? Fui para as meninas e casas Do lar para lá Sim builder Tá certo? Eita, Madeira Boy! 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 Eita, Madeira Boy!